... pro item estacar... E olha só o Takeshi! E olha o Yampi agora, pode rolar a primeira eliminação da partida prestulizada pelo Yampi, continua a perseguição ao Takeshi! First Blood é da PENGAMING! Rota do meio, complicado, pode rolar uma luta a qualquer momento, não nasce e o Takeshi já tá por ali, olha a vida do Erasa apanhando muito do Tinoz, atordoado, nossa o PBO sumiu ali na rota do meio, o Vision também agora vai cair, não tem como sair, Double kill para o Tinoz! Olha a flecha cristal agora, conseguiu atordoar o Batucato, pode ser por unidade da equipe da CNB, ele vai pra cima, o Kidon vai tampando a torre, e nosso dano agora que recebe os dois jogadores da PEN, o Rakim também vai tentando escapar, mas é complicado, é difícil, o Tinoz vai perseguir ele até a base se for preciso, pra garantir a eliminação, killing sprint do Tinoz! Takeshi não tá nem um pouco feliz, já tem aí, seus itens completos, ele vai pra cima! Vai pra cima do Yamp, o Yamp tenta trocar, mas olha o que acontece quando se tem um Jace desse tamanho! Uma torre que é a torre do Rakim, não é uma torre que vale, agora olha o Vision, vai fazendo de frente, cai a ultimate do Matsukaze, foi eliminado, explodido por Ariel Erasus, o Yamp já tinha também caído, sauda de Minos que vem com Super Minion a mais, essa torre já vai sendo alvejada e destruída pela equipe da PEN, muito dano por parte da PEN em cima dos jogadores da CNB, se eles focarem o Nexus agora, não tem como a CNB segurar, a partida nas mãos da PEN é o que acontece, PEN Gaming focando o Nexus e abrindo 1 a 0 em cima da CNB! Porque o ganha-se, olha agora o ultimate é muito dano, pra cima do Thresh, FUSH BLUD fica pra equipe da PEN! Com certeza o game da PEN é muito forte, você tem o Rumble que tem um impacto muito grande, olha o Luke! Novamente iniciação pra cima do Visdom, eliminado! agora utiliza o salto-foguete PBO, cai atordoado do outro lado, o teleporte é cancelado, é, mas é uma partida, olha o Vis agora, vai... Ih, tem que correr daí Vis, é complicado! Nossa! Pego fora de posição, Visdom, Killing Spring pro Matsukaze! Tá muito forte, causa um impacto muito grande na partida, salva sempre o companheiro, mas olha agora o Yamp pra cima do Takeshi, ele tá achando que tá levando melhor, mas tá chegando o Tinoz pra ajudar o Takeshi, pra garantir essa eliminação, o segundo abate do Tinoz a partida! Vai contra o Lupe, ele sempre ali na proteção, então é difícil de encaixar essa sentença, agora é o momento da iniciação da PEN Game, olha o Yamp pra vida dele, nossa! Ah, ultimate do Lupe pegou no Haki no PBO! Bela jogada da PEN Game, garantindo essa eliminação pra cima do Erasus, o barão vai sendo feito, vamos ver se vai ter roubo ou não, o barão fica pra PEN Game, a luta continua agora, o Yamp e o Vidon com pouca vida, o Lupe vai sendo focado, acerta uma boa sentença, vamos ver, eles ganham de eliminação, fica pro Visdom, a equipe da PEN, e o Yamp erra assuntivamente, é muito punido por isso, já acaba sendo eliminado, e agora a equipe da CNB vai ter que recuar. Mas olha lá, chega o Takeshi, o Tinoz por trás, na maldade, o Erasus ali levantando o Takeshi pra garantir a eliminação, o Matsukazi também vai fazendo bastante do Haki, vai excluir as bombas agora, mas cai o Erasus novamente, é um triple kill do Tinoz, só sobra o Haki em vivo! A lanterna vai recuando, olha o Taipo, conseguiu o atordoamento em cima do Visdom, muito dano por cima dele, já foi eliminado, cai mais um jogador da CNB, uma bela iniciação da PEN Game, e partem agora pra esse dragão, será? Não, vão recuar, a PEN já viu e o Matsukazi tá chegando. Eita, tá muito chamativo, eles querem muito partida, mas olha o dano pra cima do PBO, é muito dano do Tinoz, o Erasus vai pra cima, não consegue garantir o abate, são dois atiradores, pode causar bastante dano em área, e até garantir um abate, é muito dano que o Matsukazi tem nesse momento da partida, o Barão continua sendo feito, momento de tensão máxima da partida, a equipe da PEN Game já utiliza o time em estilo do Matsukazi, o Erasus tá por ali, nossa, roubou, o Matsukazi rouba, o Barão Lunassi, eles tem uma luta poderosa já, o dragão continua sendo feito, será que vai ter mais um roubo por parte da PEN Game? O dragão continua, agora tem ultimate do loop, também pega em três jogadores, olha a vida do Rakim, eliminado o Yupp e o Rakim, a luta vai ficando boa pra PEN Game, Double Kill do Takeshi, o Viso acerta, eu aceitei a missão do time, mas não tem nada que eles possam fazer, cai em três jogadores, e pode ter custado o jogo para a CNB! Tudo salto também, eles continuam perseguindo, olha o Viso, a vida do Viso, também eliminado, nossa Lunassi, não tem como, que ele inspira o Takeshi, olha que ele inspira o Takeshi nessa partida, a PEN Game garante uma excelente luta ao redor do dragão, garante o dragão e a partida fazendo 2 a 0 em cima da CNB!